Por exemplo, eu durante muito tempo, na faculdade, quando dava aula de graduação, ainda dou, mas hoje o universo é bem diferente, assim. O universo, eu digo, dos jovens é diferente, né? Hoje vocês têm que tomar muito cuidado, muita gente sofrida, muito remédio. Não dá pra você dizer coisas que dizia antes. Sério? Sério, total. A gente tá criando fracos. Isso não é nem minha opinião. Isso é uma percepção que eu tenho e tem muita literatura especializada nisso. Ah! Pais que têm menos filhos e acabam fazendo desses filhos, cada risco que ele dá na parede é o picaço, sabe? E ele não é porra nenhuma. A tal ideia de que todo mundo que tem filho acha que cada filho é pica. Entendeu? E aí o moleque cresce, começa a levar na cara na escola, ainda não tanto, vai pra universidade, começa a levar na cara, vai pro mercado de trabalho e leva um pé na bunda. Mas é uma interpretação burra dos pais, né? Porque o que a filosofia tá dizendo é, todo mundo pode ser pica, mas há um trabalho pra chegar lá. O cara esquece desse trabalho, esse pai, ele esquece essa etapa e fala assim, você já é pica só porque você nasceu. Eu acho que, então, eu acho que não. A filosofia não diz que todo mundo pode ser pica. A filosofia não, tipo, essa filosofia. Essa filosofia sim. Mas eu acho que essa é só a projeção narcística dos pais sobre os poucos filhos que tem, certo? Não, mas... Não tem nenhuma. O meu avô, por exemplo, que teve 23 filhos, ele não sabia nenhum de nome direito. Mas essa coisa... É verdade? Eu não sei se ele não sabia o nome, mas ele, de fato, teve 23 filhos. Com a mesma mulher? Não, isso é louco. Ele teve três... Ele casou, daí ele teve três filhos. Daí a mulher dele morreu, aí ele falou que casou com a irmã dela. Era muito comum isso. Não sei, era? No passado, era. Bizarro. É assim, você casava com uma mulher, ela morria, aí você casava com uma mais velha ou com uma mais jovem. Era muito comum. Entendi. Então foi isso que rolou. Porque já resolviu o problema ali com a irmã, é. Daí 23 filhos, não dava muito tempo de... Era muito comum. E aí você já resolvia ali na família, entendeu? Entendi, já ficava tudo ali mesmo. Você se dava bem com o sogro, já conhecia. Caralho, que bizarro. E aí já teve três filhos com saúde, entendeu? Entendi. E aí ela morreu, mas aí tinha uma outra na fila, você casa com ela e já fica dentro da família. Era muito comum isso. Caraca. Eu sei que, assim, com 23 filhos, não dá pra você ficar... Não dá pra você infernizar o moleque. Você vai ser Picasso, caralho. Você vai descobrir a cura do câncer, caralho. No caso do meu avô, seria assim, se meu avô fosse assim, seria assim, caralho, aí tu plantou... Tu planta árvore igual, sei lá, hein, cara? Um cara que planta muita árvore foda aí. Tu é pica mesmo plantando árvore. Há muito tempo. Um cara que planta árvore há muito tempo. Entendeu? Tem uma história que eu acho muito interessante relacionada a isso. Que, assim, disse que tinha uma paulista aqui, rica, dos jardins e tal, que tinha um jardim em casa. E ela tá viajando pelo interior da Inglaterra, né? E aí ela vê um jardim lindo. E aí ela fica assim, toda tomada, ela vai e bate na porta da casa, assim. E aí sai uma senhorinha inglesa. Aí ela pergunta, mas é lindo o seu jardim. Há quanto tempo você cultiva? Há quanto tempo vocês cultivam esse jardim? E aí a velhinha responde, 700 anos. Certo? Bastante tempo. Esse é o segredo de que a gente chegou até hoje aqui. Quer dizer, a gente chegou até hoje aqui porque nós tivemos ancestrais que tiveram culhão pra fazer o que tinha que fazer. Certo? E aí, quando você pega um filho só, esse ente a cabeça dele que ele tem que achar que ele vai ser fodão, o moleque já fica deprê quando entra na escola. Porque ele acha que tem que ser fodão. Entendeu? Ele acha que tem que ser especial. Outro dia veio uma propaganda no Jornal da Cultura, no break. E a gente estava lá na bancada. Eu não lembro que marca que era, mas se lembrasse eu ia falar. Mas alguma marca importante de empresa, não produto exatamente. Em que apareciam vários jovens, assim. E aí tinha um voz em off, né? Desses jovens. E aí tinha uma voz de um menino que falava, eu quero deixar a minha marca no mundo. Quer dizer, se você conseguir pagar boleto, não ser um filho da puta, assumir alguma responsabilidade, não morrer jovem de alguma merda que você fez, você já está deixando uma marca no mundo. Certo? Você já está fazendo uma parte que grande parte da humanidade não consegue fazer porra nenhuma. Porque eu acho muito louco, certo? Eu acho muito louco. Quer dizer, uns caras que falam que amam o mundo, mas não conseguem ter filho. Não conseguem bancar nada, nem ninguém. Mas eu não estava falando disso, vocês me perguntaram. Ah, você estava falando que você dava aula. Ah, então. Eu ia falar uma história da missão lá que você falou. Era uma história que eu fazia pergunta e eu falei que os jovens hoje estão mais sofridos e tal. O que eu ia contar é assim que, na primeira aula, eu sempre tinha um hábito, aula de filosofia, né? Você nunca sabe onde você vai chutar o saco de alguém, né? Então, eu tinha um hábito de perguntar assim, tem gente religiosa aqui e tal. E aí, alguém falava assim que era católica, né? Eu falava, você é católica mesmo? Sou católica? Tipo, ah, comungo. É, fervorosa, comungo. Pô, na missa e tal. Eu perguntei, você vai casar virgem? Fudeu, né? Aí já não é mais tão católica. Fudeu, né? Então, não. Aí rolava aquela piada, mas na realidade eu estava testando o grau de aderência. Porque em uma aula de filosofia você discute coisas. Hoje você não pode fazer isso. Você tem que tomar cuidado se você fizer isso. O que é uma merda. Claro que é uma merda. Mas está ficando... É um defeito da academia, inclusive. É, é um defeito da academia que forma a gente... Em várias áreas e em vários países. Você não percebe... Com certeza. Não, claro. O Estado do Sul é muito pior que aqui. Sim, sim. A Inglaterra é muito pior que aqui, nesse aspecto. Muito pior. Faz sentido ser mesmo. É muito pior. Mas, assim, aí quando alguém dizia que era ateu, eu dizia, ah, você é ateu? Ah, então você acha que sua mãe e seu pai, a gozada do seu pai foi, assim, a causa da sua existência? Como assim? Ah, porque você é ateu. Tudo é por acaso. Então, se o seu pai não tivesse dado aquela gozada na sua mãe, naquele dia você não existia. Né? É. O mesmo... É, porque é acaso, né? Ia ser um outro esperma, que seria outro... Ia ser outro óvulo, mas não é nem só seu pai e sua mãe. É. É aquele esperma e aquele óvulo. Exato. A mesma coisa quando alguém fala, não, eu acho que eu tenho uma missão. Ah, quer dizer, então, Deus fez com que seu pai e sua mãe transasse naquele dia e fosse aquele esperma e aquele óvulo que estavam na fila. E não só do seu pai e da sua mãe, como todo mundo que teve que transar, da origem da vida no planeta até você. Puta, Deus é o culpado pra caralho com você, né? Cacete. Você é o centro das preocupações. Tu prefere acreditar naquela gozada aleatória. Você sabe que, na verdade, eu não penso muito nisso. Eu mesmo. Eu raramente me pergunto qual é o sentido da existência. Raramente. Por quê? Pra manter a sanidade? Tem gente que acha que isso é uma sacanagem. Não, porque... Não é prático? Eu sempre fui muito ocupado. Sempre fiz muito... Não, não é porque não é prático. Eu até posso dizer pra você que não é prático. Você estaria te dando uma resposta falsa. É porque é assim que eu sou. Eu raramente me pergunto acerca do... Eu entendo o problema, eu discuto ele, ele é sério. Não estou dizendo que ele não é sério. Inclusive, tem um monte de escolas filosóficas que discutem isso. Mas eu, enquanto PF, não PJ, certo? Eu estou tão ocupado com as coisas que eu faço no dia a dia e eu gosto da maioria delas, envolvido com família e tal, que eu não penso muito nisso. Entendi.